Só pra chamar de Tia Popôzão. Uau! Ela tem ares de engraçadinha. Ser engraçadinha, tudo bem. Mas quando sopa os ares... Oh, bem no meu sapato! Eu tô tão desastrada! Olá! Qual é o seu nome? Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Lataria. Mas que nome maravilhoso! Da Bahia! Tchau! Oh, D.D., oh, what it is? Oh, D.D., what the f...